Então, eu vou começar falando do carro-chefe, né? Que é o empréstimo de livro, de material biblioteca. Porque fala biblioteca, você lembra o quê, Cláudia? Emprestar um livro. Emprestar um livro pra casa. Então, esse é o nosso serviço principal e ele é unificado. Como eu falei, qualquer usuário USP, né? Quem tem cartão USP pode utilizar qualquer biblioteca e as diretrizes são unificadas. O que serve pra Biblioteca do Campus 2 é aplicado a todas as bibliotecas. Entendi. Então, a gente empresta 10 livros por 10 dias pra aluno de graduação. A gente empresta 15 livros por 21 dias pra aluno de pós-graduação. E 20 livros por 30 dias pra docente. Então, o docente pode ir na biblioteca retirar o livro ali que ele tá precisando e ele fica 30 dias com esse material. E como que funciona? Ah, eu fiquei 10 dias, não deu tempo, né? Eu vou ter prova do semestre. Se não tiver reserva desse material, que tem uma opção, né? Aí, todos os livros foram emprestados, eu vou reservar pra eu pegar. Se não tiver reserva, você pode renovar esse livro do seu celular, na sua casa, visitando aquele portal de busca integrada, tudo online, por 3 vezes. Então, você consegue ficar com o livro 40 dias, né? Se você é um aluno de graduação, se ninguém estiver precisando dele. Então, esse é o principal serviço, né? Mas não é só isso. Ah, eu quero um livro que tá lá na Biblioteca de Ribeirão. Mas eu não posso ir até Ribeirão, apesar de eu ser usuária da USP e poder retirar o livro lá. Eu venho até a biblioteca e faço um EB, que a gente fala. É empréstimo entre bibliotecas. Então, não é só o acervo aqui de São Carlos que tá disponível pra você. É de todas as unidades. Todos os campos. Então, você pede esse EB, a biblioteca entra em contato com a Biblioteca de Ribeirão e esse material é mandado aqui pra gente. É de todas as unidades.